Música Duas exposições promovidas pelo Ministério da Cultura atraem os turistas que vierem a Brasília assistir os jogos da Copa do Mundo. As duas exposições são de artistas brasileiros e estão aqui no Museu Nacional de Brasília. A exposição intitulada Entre Copas mostra mais de 370 obras de artistas renomados como Bule Marques e Atos Bulcão. Essa exposição fica aberta ao público até o dia 27 de agosto. A outra exposição, intitulada de Vamos Jogar Bola, mostra imagens feitas pelo fotógrafo Beto Barata durante quatro anos de crianças jogando bola em comunidades aqui da capital federal. Essa exposição fica aberta até o dia 15 de julho. A entrada para as duas exposições é de graça. De Brasília, Leandro Alarcon, na Copa das Copas. Música Música